Familiares se reuniram na porta da UPA Porto 3, no bairro Jardim Beluso, e aguardavam ansiosos por uma vaga em hospitais da cidade. Segundo eles, a paciente Maria Irene Pereira da Silva, de 65 anos, teria sido internada na sexta-feira, reclamando de fortes dores. No sábado, o quadro se agravou e ela foi diagnosticada com insuficiência respiratória e cardíaca. A gente procurou a UPA para um atendimento rápido, de urgência, porque minha mãe estava passando mal. E foi atendida, ela evoluiu para um quadro de insuficiência respiratória e insuficiência cardíaca, que tem que ser transferida para um hospital com mais recursos, que seria ou regional ou São Lucas. E se possível também o Veracruz, porque também tem convênio com o SUS. Só que o que acontece? Eles falam que está encaminhando pelo SUS fácil, só que na hora que você liga em qualquer hospital não tem vaga, não tem como, e é um atendimento de urgência. E depois a gente ficou sabendo que no hospital Veracruz tinha uma vaga, que está lá reservada para casos de urgência mesmo. Só que eles falam que é para pacientes que têm que fazer uma cirurgia, cardiopata com coisa para fazer cirurgia. E ele está negando essa vaga para ela. Ela é cardiopata, pode ter que fazer uma cirurgia, ela pode ter que colocar marca passo. Então é um processo cirúrgico sim. Então a gente está tentando de todas as formas, só que eles não estão aceitando. O responsável lá pelo hospital, o doutor Cássio Sgarbi, eu acho que é esse o sobrenome dele, negou que ela fosse transferida para lá para poder ter um cuidado maior, porque aqui ele só mantém ela nos parâmetros basais. Lá ela conseguiria ficar melhor, colocar uma capaça e evoluir para um estado melhor de saúde. A dona Maria tem sérios problemas cardíacos e há oito meses passou por uma cirurgia para trocar a válvula do coração. A médica de plantão até deu um parecente que se ela não fosse transferida com urgência, o quadro poderia evoluir para óbito. Mas o programa de regulação assistencial do estado de Minas Gerais não estava conseguindo vaga para transferir a paciente. Ela está sedada, ela está em coma induzido, está tomando medicamento, está em ventilação mecânica, é o aparelho que respira por ela e ela está bem debilitada, está abatida, não responde porque ela está sedada. E é isso. Qual que é o medo da família nesse momento? A perda, que ela possa vir a óbito, porque foi o que foi relatado pela doutora aqui dentro, que ela pode vir a óbito se ela não fosse ocorrida com mais rapidez. A polícia militar foi acionada. Os familiares alegaram que não tem condições de arcar com essas despesas. E até o fim da noite, aguardavam por uma solução. É isso aí que você vê, é um caos, porque a médica daqui mesmo passa para ela que ela tem que ser transferida e não tem lugar para levar e pronto, aí fica aqui. Se morrer, morrer, aí é bom que eu acho que eles acham que já abriu outra vaga aqui. Então, é isso aí. Eles não acharam a vaga em outro lugar e fica ali na mínima. Os funcionários também não procuram, você entendeu? Fica ali até menosprezando a gente. Você vê uma carinha assim meio de deboche que você está fazendo, é barraco, você está entendendo? E não é, nós estamos querendo só o atendimento. É um direito dela, que é uma cidadã, que trabalha muito aí pela cidade e o negócio é esse. Eles não dão a mínima, não tem a vaga, então fazer o quê? Morrer o amigo aí, do jeito que é mesmo do SUS. Condições não tem. O que a gente pode fazer é contatar amigos, contatar familiares para poder ajudar. Mas se tem o SUS, vamos tentar pelo SUS. É um direito de todos. Saúde é um direito de todos, então a gente está correndo atrás.